Bom dia gente, como é que vocês estão? Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus Então acompanha o vídeo aí, tá? Roda a vinheta e bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Pra você que tá chegando aqui agora, tá bom? Seja muito bem-vindo no meu canal Aqui eu gravo rotina de casa, comprinha, tá? Essas coisas, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora pro vídeo Como vocês veem, né? Eu tirei os copos dali, porque ele fica cheio de bichinhos, né? Esses bichinhos que quando liga a energia, né? Aí aqui em casa fica um tantão Aí eu tenho que tirar e lavar, né? Tem que fazer isso uma vez na semana Pra eu ficar lavando os negócios aqui, tá? Agora eu vou lavar aqui, vocês acompanham o vídeo aí, tá bom? Isso aí, ó Aí fica cheio desses bichos aqui, né? Eu tenho que tirar, lavar os porros aqui e lavar os copos, tá bom? Aí tem que ficar tirando tudinho pra mim ficar lavando Oi, gente, bom dia Fala oi Fala oi, Péria Quem faz aniversário agora? Quem é que faz aniversário, Péria? Bom, gente, ela faz aniversário agora, dia 25 de novembro, tá? Ela faz dois aninhos Quem é que faz dois aninhos? É você? Você faz dois anos agora, dia 25? Dois anos, passa tão rápido Parece que foi ontem que ela nasceu, né? Mas já faz dois anos aí, a cara Fique médica e some, menina Fiquei essa pequinha Manda beijo Manda beijo, pessoal Fala tchau Fala acompanha o vídeo da mamãe aí, tá? E a Cristal tá aqui A Cristal é mais dengosa Fala oi, Cristal A Cristal é mais dengosa A Cristal aqui A Cristal é mais dengosa, né? Esse aqui é um dengo que só A Cristal faz aniversário agora, dia 3 de janeiro Tá bem também, né? Quatro anos Passa tão rápido Dá tchau pro pessoal? Dá Dá? Ah, né? Então acompanha o vídeo aí, gente Bora lavar isso aqui, né? Agora mão na massa, né? Bora lavar aqui agora A Cristal é mais dengosa Certo? Tchau Pronto, já terminei de lavar já Já tá tudo lavadinho Agora só esperar escorrer mais um pouco Pra depois só me secar e guardar, né? Já tá tudo lavadinho Já tá tudo lavadinho Já tá tudo lavadinho Já tá tudo lavadinho Já tá tudo lavado Já tá tudo lavadinho 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 Já tá tudo lavado Já tá tudo lavadinho Já tá tudo lavado abençoada pra cada um de nós, tá bom? E até o próximo vídeo.